Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de RimWorld Hardcore E bom galera, estamos aqui de volta com a nossa série No último vídeo a gente teve alguns problemas com pessoas estressadas, o calor, enfim Bom, eu vou retirar aqui essas camas, que não precisa mais ficar com essas camas por aqui A gente vai aumentar novamente a estocagem Vamos tentar criar produção, vamos tentar melhorar as coisas A gente tá matando os gatos O Mr. Panda pegou a infecção, intoxicação alimentar, então vai ficar uns dias vomitando E galera, lembrando, se você curte essa série Eu sempre prezo pra você que deixe o seu like no começo do vídeo É importantíssimo que vocês apoiem a série Batendo 400 likes, já tem vídeo amanhã de hoje Então se você quer RimWorld o mais rápido possível Não esqueça de apoiá-lo aqui no canal, beleza? Bom, o chip tá minerando aqui A gente tá recebendo alguns componentes Eu vou mandar desligar isso aqui Aqui no trabalho eu vou colocar algumas prioridades como sempre, né mano? Eu gosto de deixar essas prioridades básicas como o principal deles Tipo, repouso, manuseio, né? Que seria o controle, essas coisas aqui Assim eu gosto de deixar todos eles Pera aí Muito bem Aí, todos com esse foco aqui, ó Desligaram a torre pra não gastar muita energia Enquanto isso a gente estoca a energia que é possível Não tá muito sol, mas tá gerando um watts aqui Tá de boas E o Genilson tá melhorando aí A gente tinha levado os arranhados aí do gato Que ele acabou batendo no gato, né galera? Beleza, o chipão terminou de minerar Então, deixa eu ver aqui A gente vai construir já outros quartos Nesse vídeo ainda, galera Porque eu sei que a gente vai precisar de vários quartos Os caras ficam estressados de dormir todo mundo junto É um problema sério Aqui já tá virando um outro quarto do Leonardo Então tem três pessoas É, três pessoas que estão dormindo junto ali E beleza Tá tentando caçar aqui uma tartaruga É bom caçar mesmo Porque a gente precisa gerar comida Eu nem sei quem que é o nosso cozinheiro É o Mr. Panda que vai ser o cozinheiro, galera Só que eu deixei ele como agricultor E função secundária cozinheiro Então quando ele tiver feito a agricultura dele Além de vomitar Peraí, peraí, peraí Morte está sendo atacada por uma cobra Morte, beleza O nome do gato é morte Deixa a morte morrer Essa piada tá uma porra, galera Desculpa, eu não resisti, velho Eu falei não Eu vou ter que zoar Então tá, cadê o chipão? Tá minerando aqui Beleza, chip Vai, termina de minerar aí E a gente vai terminar de minerar aqui também E cara, chega de pegar componente Acho que eu já peguei componente demais Não preciso demais de componente Cara, você não tem espaço na base Pra guardar itens Peraí então Peraí então, galera A gente vai ter que fazer um outro estoque aqui Se aquele estoque tá cheio A gente vai fazer uma estocagem Aqui dentro Eu vou copiar essa estocagem aqui Colar aqui nessa configuração Porque, né, deixa e leva os componentes A hora que precisar já tem Perfeito Aí o chip agora já constrói os outros quartos, galera E lembrando que essa série aqui É uma série hardcore A gente começou com nada E tamo indo até bem A única coisa que a gente ainda não tem É dinheiro Tem que achar alguns negociantes aí Pra tá negociando Vendendo algumas coisas Enfim Cara, essa configuração aqui Até esqueci do seguinte, caras Esse aqui é... Pode ligar já Eu vou pedir pra você Previsar aqui Ligar isso aqui E você já fazer comida boa Ok, né, mano? Peraí, galera Eu tenho que só mudar esse estoque Pra não ser colocado comida aqui, galera Se não Vai dar ruim aqui, velho E esse estoque aqui Também não é pra ser colocado comida Eu já até achei que Eu tivesse retirado Essa função Mas já que não retiramos, né? Vamos Vamos fazer aqui Vamos fazer lá Caraca, faz mais um Aí, ó Aí o cara Agora faz mais um Aí agora o chip pode comer isso aqui Beleza Eu não quero ver eles estressados, né, galera? Agora o Mr. Panda Tipo, ele largar Ele mesmo vai comer Beleza Agora eu vou pedir pra ele fazer mais dois Porque, né Temos mais Só três comeram E precisamos de mais dois Aí pros colonos Perfeito Já vou pedir pra fazer outro Deixa no chão mesmo Depois a gente arruma isso aí E olha o tanto de gato Que a gente tem pra abater, galera Vai sobrar aqui Um gato solitário Deixa eu ver É gato, né? Qual é gato aqui, mano? Como é que eu sei? Ah, tá Isso aqui é uma gata Então não vamos abater Tem três anos Esse gato pode abater E esse gato pode abater A gente vai ficar apenas com um gato E uma gata O restante, infelizmente A gente vai ter que matar Temos aqui o Expresso O Expresso vai morrer A Tristeza vai morrer O Animal Beleza O nome do gato é Animal O Branco vai morrer Porque, né Se ele fosse preto Ele ia morrer do mesmo jeito Olha o racismo aí, ó Pois é Temos aqui o Big Boy Vai morrer E o Cromwell Vai ficar viva A Sonata E o... Não, não é o Condentor Elétrico, né, mano? Ficar viva O Condentor Elétrico é foda O Martian Beleza A Sonata e o Martian E já morreu o Sayuri Morrida, mano É, galera As piadas hoje estão, ó Em World Approves, né? E, galera Outra coisa também Que eu já tenho que começar a adicionar É a eletricidade em luz Na verdade, não é eletricidade Sim, as luz lâmpadas, né? Os caras estão ficando aí O dia inteiro nas coisas aí Os caras vão ficar tristes Vão ficar estressados Eu preciso fazer lâmpadas Pra esse povo aí Não ficar reclamando de tudo, né? O Chip Era o cara que estava utilizando Essa metralhadora, né? Eu vou ver se eu consigo Colocar nele depois As coisas se recuperaram bastante A gente já está numa calmaria bem maior Quero que o Chip Começa a minerar aqui A gente tem que focar Em fazer esses quartos A gente tem que fazer esses quartos Janilson terminou a pesquisa Não, se curou completamente E é verdade Falando em pesquisa Eu lembrei que pediram pra mim Continuar as pesquisas Metalúrgica Cervejaria é uma coisa interessante Refrigerador passivo Galera, eu vou abrir isso aqui Porque volta e meia Pode vir calor Ou não, cara Refinação Cara, refinação É uma parada boa Eu acho que eu vou habilitar isso aqui Porque portas automáticas Outras coisas ali Eu não estou tão interessado E eu preciso também fazer um corredor Que eu já havia dito Que eu iria fazer Um corredor de turrets Galera Sim, a gente vai fazer um Turrets não, desculpe De traps De armadilhas, mano Eu quero ver se eu faço um corredor Com armadilhas Pra ajudar a gente Mano, tem ouro aqui Excelente, mano Excelente Ouro serve pra várias coisas Inclusive vender, mano Tá rolando uma chuvona Trevosa aqui, mano Com altos trovões e tals E como eu tava dizendo A gente vai fazer um corredor Com armadilhas Pra ver se a gente consegue Matar um pouco aí Desses raids Que vão atacar a gente Eu vou puxar, galera Uma parede de madeira Até aqui depois 70 Eu vou começar a pedir Pra eles cortarem árvores Aí quem tiver disponível Corta um pouco de árvore Vou tentar cortar Só as árvores maiores Que eu sei que são adultas Tipo essas duas aqui São adultas Essas aqui também Olha, várias dessas aqui São adultas Mano, e o bom disso aqui É que a gente tira um pouco Do posicionamento Essa aqui não Porque essa aqui ainda não tá Mas a gente tira um pouco Do posicionamento dos inimigos Quando eu digo isso É porque normalmente O inimigo vem te atacar Ele fica atrás de uma árvore E aí acaba tendo vantagem Sobre a sua base E galera, em breve aí Muita gente já tá comentando O chip Fica de olho e tals Em breve vai tá saindo Alpha 17 do Reward O Eric já até traduziu pra gente Fez um trabalho excelente Como sempre Parabéns aí ao Eric Já deixou traduzidinho pra gente Então em breve A gente vai ter essa Alpha deliciosa 17 aí galera E provavelmente Essa série será reiniciada Se o save não crachar Se o save crachar Aliás, se o save crachar A gente vai reiniciar Se o save não crachar A gente vai continuar A série aqui normal Beleza? Então galera Infelizmente Eu digo isso Porque pode ser Que aconteça Do save crachar E as vezes pode ser De não acontecer também É bem relativo Não pode Tá, eu não posso treinar Quem que treina? Quem que gosta de animais? Um guarda do maduro Janilson O Janilson pode abater, né? Pode abater Cara, como é que eu mando? Priorizar abater no big boy Adeus big boy Adeus grande garoto Eu não gosto Sinceramente galera Eu não gosto de matar os animais Mas vocês sabem Que Reward É uma parada que Ou é esses animais Que vão ficar vivo Ou é a gente, né Cara Porque basicamente Esses gatos Eles vão comer muita comida E a gente vai acabar Ficando aí Sem comida Eu vou abater todos E a gente vai comer gato Durante um determinado tempo Que vai ter carne ligada Para tudo que é lá Aqui ó Abate a tristeza Adeus tristeza Pelo menos você Não vai ficar mais tristeza Né mano Infelizmente aí Mas é nós Perfeito Agora é só Teve alguns ali Que tá levado lá O gato aqui no estoque Eu vou até tirar Esse negócio de estocar animal Pedaço Cadáveres Não Aqui eu vou tirar Esse negócio de Cadáveres De animais Porque né mano Não vale a pena Deixa aí o cara Fazendo a comida Galera Eu tô pensando Em agilizar aqui Essa geladeira Eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar minerar Isso aqui Esses dois O Chipão já terminou De minerar aqui O que é excelente Alguém tá tomando Carne crua Aí é Aí é tenso Eu vou mandar fazer Isso aqui Vou pegar Essa cama Vou mandar Reinstalar aqui Isso aqui a gente pode Carregar Vamos limpar isso aí Depois Tô pensando em fazer Mais quartos Pra cá também Depois eu vou ter que fazer Uma parede extra Aqui Muita coisa pra me organizar Quem que é nosso cozinheiro É o Mr. Panda Mr. Panda Você tá demorando Pra fazer comida Por quê Janilson Não coma isso Janilson Não coma isso Pobre Janilson Não faça essas coisas O Mr. Panda O Mr. Panda já vai abater O gato Dali Já faz isso aqui Eu vou pedir pra ele Cancelar Porque ele já cozinha De vez Aqui Ele já faz Duas refeições Aqui rapidão Aí eu libero o Janilson O Janilson vai comer Uma refeição É mais ou menos Assim que funciona Aí o que eu vou fazer A gente vai abrir Esse espaço aqui Que eu acabei de mostrar Aqui pra vocês A gente vai abrir Uma porta Pra agilizar um pouco O processo dele Porque ele tá saindo Da geladeira Tá dando uma volta Inteira Então ele vai acessar A geladeira Com mais velocidade E eficácia Na verdade Esse aqui vai ser um quarto Eu só fiz uma geladeira Por enquanto Porque tinha que fazer Uma geladeira Não tem como A gente tem pouca comida ainda Mas depois a gente vai Tá mudando de lugar Essa geladeira Tá galera Mas enquanto ela ficar aqui A gente vai esperar Um pouquinho aí O Mr. Panda Deve estar um pouco Estressado com o meu Alimentos Cruz O ambiente está hediondo Eles ainda estão reclamando Da sujeira Dos locais e tal Mas em breve Vai tudo se organizar Se der certo A gente vai colocar Aqui um outro negócio Eu preciso fazer O fio de eletricidade Que eu esqueci De complementar ele aqui Beleza O Leo tá ajudando Tô gostando disso Esse slave polar aqui Que não é muito bem utilizado Mas o Leo Ele tá focado aqui Em carregar as coisas Eu vou tirar esse foco Em carregar Porque eu acho Que não é mais necessário A Belinha é uma engenheira Ela tem uma ótima construção Eu vou tirar Esse negócio de limpeza dela Vou focar na construção Porque eu quero que a Belinha Foca em construir tudo E o Leo Eu posso deixar ele Como um cara Para limpeza Vou deixar um pequeno foco Em limpeza e transporte Para ele estar fazendo As duas coisas Vai ajudar Tem que ajudar E beleza As coisas estão indo bem A gente está conseguindo Organizar tudo Temos que cortar bastante Árvores para conseguir Eu quero ver se eu consigo Cercar toda a minha colônia Em mais uns dois vídeos No máximo A gente tenta cercar Essa colônia Precisamos coletar Muito mais aço Aqui basicamente Não tem nenhum aço Então vou até pedir Para o chip Vim aqui Detonar de minerar aço A gente vai precisar Desse aço sim E ele está com alimentação zero Mas as coisas já estão melhorando Eu estou montando as coisinhas É assim que eu quero Eu quero as coisas Dando bem certinho Eu já vou pedir Para o chip Cavar aqui Porque a gente já vai Montar essa porta Aqui Você não tem utilitários Para isso Eu vou pedir rapidão Vou fazer manualmente Isso aqui Para que o chip Corte isso aqui Ele não ficou 27 graus Porque a gente é obrigada Aí beleza Vou pedir para o chip Cortar isso aqui Rapidão galera Só para a velhinha Focar em construir as portas Entre outras coisas aqui Mano Alguém comeu coisa crua Cadê a Cadê a nossa cozinheira Mano É o cozinheiro É o Mr. Panda Cadê você Sono perturbado Quatro vezes Putz Aí o bicho pega Aí os caras ficam pistolados Não, não, não Léo Come isso aí não Come isso aí não Mr. Panda Foca em fazer a cozinha Galera Cozinha Vamos mano Faz a comida Léo Vai lá cara Come essa comida aí Perfeito Continua fazendo aí Beleza Chip Faz favor Cara Constrói isso aqui Espera A Belinha não é pesquisadora Pelo menos eu não quero que ela seja O Genilson Ele pode ser caçador Depois que ele caçar Ele vai pesquisar Beleza Já tá resolvido aqui Eu tô dando uma função pra cada um A gente tem muita comida aí Devido aos animais Que a gente matou Os gatinhos É carne de gato pra caramba Espero que eles não estejam infelizes aí Por tá comendo carne de gato E finalmente a Belinha tá construindo aqui Lapidação galera Então a gente vai poder começar aqui ó Fazer blocos de pedra Será que o Léo manja mano? O Leonardo é um ótimo artesão Mais ou menos A Belinha curte mano Ser artesão Eu vou colocar aqui ó Pra ele Cara A pior é que agora é muito relativo Em quem vai carregar E quem vai lapidar Mas eu vou deixar ele lapidando um pouquinho Porque eu quero começar a fazer as coisas de pedra A gente vai ter outro raid E galera Só avisando uma coisa Esse mod do Eu tô utilizando Os Kings Slaves Que são Rei dos Escravos É um mod bem hard Que ele faz as raids serem bem fortes Então a gente vai ter uma raid pesada E realmente a gente vai ter que se defender muito bem agora Vamos ligar aqui as turrets É hora de se defender O bicho vai pegar Mr. Panda Você manja de atirar Mano O que você tá fazendo sem nada Pega uma pistola de escravo aqui A Belinha não manja Só que ela tá a quebrar A Belinha eu vou deixar fora desse combate Só vou chamar ela em último caso Por que ela tá a quebrar Acho que é por causa da Hum O vício dela é psicóide Que ela tem abstinência Meio que a gente tem que ficar drogando ela Mas eu não quero drogar ela Então a gente vai passar um pouco de raiva com ela O Léo manja um pouco de tiro Mas já serve Já vai ajudar Eu não tenho mais nenhuma arma E eu vou ter que pegar um arco pobre Ou não velho Pera aí O Léo ele manja de porra É a porrada né Quem mais manja aqui Que eu mandei pegar uma arma É vai ter que ser o Léo O Léo eu vou colocar um Slave Stick de aço Que o dano na verdade Eu tenho que ver Qual que dá Ah aqui Esse aqui Léo pega esse aqui Porque a gente vai precisar de um melee aqui Pra combater os caras E os caras tão vindo lá em cima Cadê? Os caras Ué Tão vindo por onde? Ah não É aqui por baixo É aqui por baixo Eles tão vindo A gente vai tentar se proteger Junto com a turret A gente vai tentar fazer um esquema bom aqui Pra defesa E toma muito cuidado Porque tem um cara lá Que ele tá vindo com granada suicida Então provavelmente Ele vai se suicidar Pra cima da gente A gente vai ter que tomar muito cuidado Vai ser uma luta agora Bem complicada Não vai ser nada fácil E vamos lá Vamos tentar ver se a gente consegue ganhar Vamos lá Vem meus queridos Chegando aqui Os caras com os slave sticks Chegam primeiro Eles acabam tendo um buff aí De velocidade Putz velho A Belinha ficou boladaça Só que eu não queria que vocês virassem Porrada nela Alguém deu um tiro na cabeça dela Arrancaram o nariz Ah mano Eu não tô vendo isso Os caras tão atirando No próprio aliado Vamos aqui pra cima Vai Vamos atirar no Griffith Meu Deus A gente tem Martin foi esmagado Até a morte Beleza Bora mata o gato Que não precisava Vamos matar Beleza A gente vai tentar matar Aqui o cara O Rust caiu Vamos esperar o ataque aqui Tá vindo pelas costas Tem que tomar cuidado Pra ver quem a gente vai conseguir Derrubar primeiro Tá Se a gente derrubar o Griffith A gente vai ficar em vantagem A Belinha Desmaiou um gato Ali em cima Tá vindo um suicida Bem ali Mano Eu queria Não, não, não Não atira na Belinha Esquece a Belinha Mano Mata esse suicida Ele vai matar a Belinha Galera Não, não, não Não, não Não, cara Foca isso Não, não, não Ele vai se suicidar Não deixa Não deixa Meu Deus A Belinha faleceu na explosão Galera Mano Que doideira Meu Deus Corre Corre que tem um suicida Só corre Não, não, não Corre Nossa Galera Que que aconteceu Que que mataram o Chip Chip e Mr. Panda faleceram Galera Caramba Peraí, peraí, peraí Atira no Angie Bate nesse Ian aqui A gente vai matar todo mundo Não quero nem saber Pô, Janilus Acerta um tiro Desmaia, desmaia Matamos Putz Galera Acabou, né, mano Galera, acabou, mano Acabou Simplesmente Acabou, mano A gente vai ter que capturar aqui O Sr. Rusty Vamos capturar aqui Não é possível Não tem cama Vamos dar essa cama aqui pro cara A gente vai capturar ele E infelizmente morreu Três colonos, galera Foi a pior luta possível Eu não esperava que ia ser tão ruim assim Me posiciono aí bem mal E vou pagar pelo preço aí, né, mano O Leo tá bem machucado O Jenilson tá mais ou menos O bom é que ele é o médico, né O Blank morreu Todos os nossos caras bons, galera Bom, galera Infelizmente, né Como vocês estão vendo A vida tem dessas As coisas acontecem Sinceramente, em considerações Achei que foi muito válido O que aconteceu Mas me posicionei muito mal Não contei com o que poderia acontecer Da Belinha ficar estressada Esse problema da Belinha ter ficado estressada Foi um fator muito ruim Porque os meus caras focaram ela Bem aqui Em vez de focar os caras Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Porque eu acho que o que aconteceu Pode ser crucial pra sobrevivência de todo mundo Não tem mais como fazer agricultura Nenhum deles faz agricultura Então provavelmente essa série Estará sendo finalizada Mas não acabou a série em si Acabou só essa aqui Provavelmente eu vou recriar outra Mas eu esperar sair Alpha 17 Pra tentar fazer uma série mais completa Com novas atualizações Enfim Então eu quero que vocês comentem O que vocês acharam O que vocês acham que eu errei Pode comentar Pode criticar Pode dar sugestões O que você acha que poderia estar melhor O que vocês acham que deveria ter feito melhor Onde eu deveria ter posicionado Algum tipo de defesa Que vocês acham válido também E no próximo vídeo aí Provavelmente eu não volto mais com essa Eu já esperava que alguma coisa Ia dar muito errado E eu fosse perder O que é normal acontecer Ainda mais pra uma série como essa Que é bem complicado de sobreviver A gente começa sem nada Eu não tenho vantagem de nada A gente tem que coletar os recursos E tentar montar uma base Eu já tenho ideias pra futuras bases Se a gente for continuar Esse tipo de série De Reward Hardcore Eu quero ver se eu consigo Montar umas bases mais estreitas Fechadas Com armadilhas e turrets Pra tentar me proteger muito melhor E acabando que isso vai dar Muita mais vantagem pra gente Então galera Se curtiu Não esquece de deixar o like Se você ainda não for inscrito Se inscreva e ative o sininho E aí se vemos no próximo vídeo Dessa série aqui Sobre o Evo Apenas Janilson E Leonardo Chipão Foi explodido com granada O nosso querido Mr. Panda também A Belinha também faleceu Então os três morreram Foi muito bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Falou Aquele abraço E eu fui Do you get to hear me now Tchau 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 Tchau